Estamos deixando Como para ir até Tchernobyl, uma cidadezinha aqui do Lago de Como, que vocês quando vêm para uma região de lago, quando vêm para uma cidade de lago, vocês estão conectados com todas as outras cidades através do transporte, através da navegação, que é um transporte como qualquer outro aqui, como se fosse uma linha regular de ônibus. Sim, e os preços também são bem acessíveis, então para essa cidade de Tchernobyl a gente pagou uma quantia como se fosse uma passagem de ônibus mesmo. É, as passagens vão aumentando de acordo com a distância das cidades que vocês querem alcançar. Vou falar um negócio para vocês aqui que é muito importante, senão a gente derruba vocês dessa embarcação. Vocês têm que ir lá e curtir o nosso vídeo, quem não é inscrito, se inscrever em nosso canal, se você gostou comente, se você não gostou também comente, é importante que você interaja com o nosso conteúdo, então se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de curtir. E ativem as notificações também, gente, esse papo que o YouTube fica desconectando as pessoas é real, então tem que sempre checar o sininho e ver se está tudo ativado. O Lago de Como é o lago mais fundo da Itália e o terceiro mais fundo da Europa, então aqui não é um local que as pessoas fazem muitos banhos, né, como alguns lagos aí na região de Garda, tem muitas praias de lago, aqui não tem tanta por conta desse aspecto, então o negócio aqui é mais ficar admirando a beleza. E o Lago de Como, ele é rodeado por casas, assim, estrelárias. Então, muita gente conhece que aqui tem a casa do George Clooney, de artistas, porque é realmente um lugar que desde muito tempo é procurar. Tá bom, eu vou revelar, a minha casa é a terceira ali, é aquela primeirinha que você vai ficar. Tchau. 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 A cidade é bem pequena, mas tem um belíssimo jardim público. E aqui no meio da rua nós encontramos algumas lavandas. Tchau. 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 Pessoal Elisa demora algumas horas aí pra tomar um gelato. Enquanto isso eu já vou conversando com vocês. uma coisa legal dessas cidades todas as cidades italianas aqui é uma cidade muito rica a gente percebe, tem muitos artistas que tem casas aqui, o mais famoso lá é o bonitão do George Clooney você vê que eu estou até parecendo com ele aqui, né? veio concorrer com ele, né? e uma coisa que eu acho legal é que nessas cidades independente do que aconteça alguns preços assim são meio tabelados na Itália inteira como por exemplo, o preço de um café um euro um gelato piccolo um gelato pequeno é o mesmo preço dos outros lugares dois euros e cinquenta centavos isso nessas cidades menores, algumas cidades mais turísticas, como em Veneza como vocês já viram em alguns vídeos nossos aí, também é possível encontrar preços justos, dentro de Veneza tem aqueles lugares mais turísticos a Piazza San Marco ali, eles cobram tudo que a última galáxia é o do Universo Goblin mas aí, é só você sair dali e você já encontra um lugar decente e aqui atrás da Igreja do Santíssimo Redentor tem uma gruta em homenagem a Santa Maria de Lourdes vamos conhecer e essa gruta é um local onde os peregrinos já vinham passando aqui há muito tempo e era um local que eles aproveitavam e paravam para fazer essa oração e aqui ao lado tem alguns registros dos mortos nas guerras na Primeira e na Segunda Guerra Mundial o nome do soldado, algumas memórias tem várias árvores que eles têm, logicamente, do pessoal aqui da região do Lago de Como é muito comum encontrar em várias cidades na Itália essas homenagens aos mortos de guerra então aqui, por exemplo, são plaquinhas aqui na igreja em homenagem a esses mortos mas sempre vemos monumentos também e é uma homenagem muito significativa aqui mesmo em Chernóbil tem um monumento lindíssimo logo na entrada da cidade em Como, por exemplo tem um monumento futurista muito imponente e muito bonito e são através das memórias que a gente evita que no futuro novas barbáries surjam apesar do mundo tão difícil que nós estamos e é uma homenagem muito importante Tchau, tchau.